Sejam todos bem-vindos pessoal ao vídeo de hoje. Olha só o material da casa já está encostado aqui. Pode continuar esse serviço, né pai? A brisa está toda no ponto. Já está esperando para a gente trabalhar. É verdade. Essa semana pessoal a gente vai se empenhar e fazer esse serviço. Vou plantar aqui os pés de planta que também o nosso amigo Denis trouxe para nós. Lá de Pernambuco. Os blocos também chegaram. Vou mostrar aqui para vocês. Areia, arisco. A gente já colocou aquele dia, né? Olha só. O material está todo encostado. Agora é o serviço, né? Fazer o serviço. Os blocos aqui, ó. Aqui é para fazer o rodapé ao redor do Alpendre, né? Aqui é os blocos para a gente fazer também a fossa séptica. Agora é só fazer os serviços. E o mato cresce ligeiro, ó. Olha aqui, já está. Olha a visão aqui como é bonita. Quando tirar esses milhares aí do meio, vai ficar mais bonito ainda. E amanhã a gente vai começar aqui fazendo o rodapé aqui para nivelar o Alpendre. Deixar ele no nível aqui. Olha os pés de mangos, ó. A gente vai plantar também. É enxertado. Uma variedade diferente que a gente não conhecia aqui. E o cimento, ó. Já chegou também. Todo o material está encostado agora. Já chegou. Tudo no pontinho. A gente vai começar o trabalho. É. Vamos começar fazendo o reboco, né? Também aqui. Porque por dentro a gente vai fazer primeiro o reboco. E depois faz o piso, né? Que a gente vai começar amanhã fazendo o rodapé ali para poder nivelar. Que é o trabalho que vai ser mais trabalhoso mesmo. Mas é isso, ó. Puxar o pisozinho aqui. Aí fica bom demais. Dá uma clareada, né? Depois que rebocar aí. Aí fica só do ano mesmo. Só o ouro, né? Só o ouro mesmo. É verdade, pessoal. O trabalho agora vai ser esse. E aqui a gente vai precisar parar agora quando terminar, né? Ficar pronto. É. Mas é isso. E muito obrigado, pessoal. A cada um de vocês que sempre acompanha a gente aqui, né? Ansiosos para ver o serviço aqui da casa terminado. Logo, logo vai estar terminado. Fazer aqui também todinho o nivelamento. A gente dá tudo, né? Aqui tem bastante barro, ó. Muito barro mesmo. E a gente vai plantar ali, ó. As peças de bananeira naquela área lá. Né, pai? Lá é bom, né? A terra é forte, né? Fica lá no baixinho, lá. Ali é um baixinho. Aqui é alto, né? Uhum. Lá porque a gente já tem um baixinho. É. Dá o que ele quer aqui, lá é baixo. Uhum. E a terra é forte? Muito boa. É. Maravilha, né, pessoal? Aí... Mesmo passando agora o período da chuva, né? Ela tá bonita aí. E agora a gente vai plantar aqui os pés de planta. Novas variedades agora aqui no sítio. Essa banana aqui dá 250 banana a 300. Aí é muito, viu, pai? Uhum. Muito peçoso. Uhum. Tem um inhame também pra gente plantar. Pé de Framboião, ó. Crescendo mesmo. Aqui a terra é boa. É uma terra alta, mas é muito fértil. Olha que maravilha. Uma lentilha d'água. Tem muito. Esse pé de manga a gente vai plantar aqui, ó. Olha o vento tá solto aqui, tá? Forte. Enquanto o vento tá assim, anunciando o verão. E aqui, ó. A água ainda continua descendo. Por conta da reverência do açude, né? É. Muita água mesmo, ó. Ainda. Depois começou aqui a sangrar, transbordar, não parou mais não, pessoal. É direto desse jeito. Aí. Olha o barulho aí. Direto descendo pro riacho. O tempo tá assim, ó. Tem hora que tu faz sol, tem hora que tu tá nublado. O clima tá desse jeito. Ó. Quando o sol abre, como fica bonito. Vamos plantar aqui. Limpar aqui onde a gente vai plantar. Aí depois a gente roça de novo aqui. Manter roçadinha esse... Mato aqui direto. Aqui a terra é úmida e forte. Bananeiro aqui... Produzido do jeito que é pra ser. Daqui a um ano, pessoal, a gente tirando aqui os cachos de banana. Se Deus quiser. Duzentos e cinquenta, trezentos de banana. Ó. Pé de chinchar aqui. Vocês conhecem? A gente plantou também aqui. Já tá bem grandinho, ó. Tem outros aqui. Nessa linha aqui, subindo. A gente plantou. Outros plantam também. Mas a bananeira não atrapalha, não. E a água, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A água tá limpinha. Ó. Ela não tá suja, não. É escura assim. Mas só que é por conta dos matos, né? Que tinha e tudo. Mas ela é bem clarinha, ó. Bem limpinha. Só por conta dos matos que tinha, ó. Mas ela é bem branquinha, ó. Tá bem limpinha mesmo. E agora o cheiro forte saiu. É porque essa é a coloração da água mesmo. Por causa do barro, né? Olha o tanto de piaba que tem aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui subiu do riacho, ó. Tem muito. Subiu o peixe também pra cá. Fora as piabas, né? A gente tem bastante camarão. Carazin preto. E eu acho que carazin tilápia também subiu já. Vou aqui. Fazer os serviços mais meu pai. E cavar aqui meio largo. E depois a gente vai colocar aqui esterco de gado. Um adubozinho orgânico, né? Que é um barro que gruda um pouco. Mas é muito bom. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 E o tempo. Vamos lá. 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 É Muita Felicidade. É Muita Felicidade, né? É Muita Felicidade, né? A gente vê um comentário assim, é, é, é uma Muita Felicidade, né? Seriedade. para agradecer, porque é emocionante demais ver o carinho, né? A gente... A gente fica sem palavra mesmo, porque eu vi aqui, aí eu disse falar para meu pai, porque eu gosto sempre de compartilhar os comentários positivos, né? Que agora é isso, pessoal. A gente tem que viver na positividade, né? Ver que existe realmente pessoas boas, pessoas que têm um coração, assim, imenso, né? A gente fica muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo, porque a gente vê aí, né? Eu fico feliz com a pessoa fazendo assim comigo, porque só Deus sabe o sufrimento que eu já tive. É verdade. Teste uns dez testes daí, mais alegria eu ia ter. Porque é alegria para mim. É muita alegria. Sufrimento que eu já tive na minha vida. E agora colhendo frutos, né? Mais de quatrocentos mil e tudo a migraria. Isso é muito bom demais. Alegria, muita alegria para mim. É. Porque eu nunca pensei na minha vida e chegava aonde eu cheguei, cara. É verdade. A gente nunca nem imaginou. É muita alegria. Eu agradeço tudo que o poltron acompanha em nós. É alegria para nós. Muito bom. É verdade. A gente fica muito feliz, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração. só Deus e nós sabem o quanto a gente é grato, né? Por tudo isso que tem acontecido na nossa vida. Pela bondade, pela misericórdia de cada um de vocês. Quando eu vi esse comentário aqui, eu até fico, sei lá. Foi no último vídeo. A gente fica muito feliz, né? Que cada dia a gente cresce mais a nossa família, né? É uma família que Deus tenha abençoado a nós aqui. Só de alegria. E mandar um grande abraço aqui, pessoal, também para a Sueli do Rio de Janeiro. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente agradece demais. Fica muito feliz em assistir nossos vídeos, né? A gente também fica muito feliz. E também um grande abraço aqui para a Júlia e a Olívia. É de Goiânia. É no Goiás. Muito obrigado por acompanhar a gente também. A gente fica muito feliz pelos Goianos aí. Sempre acompanhar a gente também, né? Todo Brasil aqui, fora do Brasil, né? De todo canto tem pessoas maravilhosas acompanhando a gente. Eliane Nunes é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro também. Muito obrigado por acompanhar a gente, né? A gente agradece demais. Ronaldo de BH. Muito obrigado por acompanhar a gente também. Que Deus abençoe, né? Um grande abraço aqui também para a Palmácia. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente também aí de Palmácia, né? O inscrito da gente pediu para a gente mandar um alô aí. Um abraço, né? Para todos de Palmácia. Muito obrigado. Que Deus abençoe, tá bom? E para quem a gente não mandou um abraço por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos batalhando que logo, logo a gente vai estar com tudo aqui organizado do jeito que é para ser, né pai? Deus quiser. Abraço para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade. Deus abençoe vocês todos. Só é alegria. É verdade. Tchau para todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.